E aí, gente? Vocês já conhecem as quentinhas deliciosas daqui da Dona Norte, Sul? Não conhece ainda? Elas são uma delícia. Aliás, tem outros tipos de coisas quentinhas aqui na Avenção, que também são uma delícia. Vem conferir. Vem com a gente. Sou eu, sou eu, a musa do Meyer sou eu. Gente, o que é isso? Estou colocando pra fora a leoa que eu trago pra dentro de mim. Aliás, engoliu umas três, né? Babaca, babaca, Jéssica é uma babaca! Ferdinando, a leoa do Meyer sou eu. Ah, meu amor, só se for a mica leoa dourada, né? Para. Ô, Ferdinando, eu resolvi homenagear um ícone do bairro. Ah, o hamster descabelado. Não, ridículo! O leão do Meyer. Perdeu, meu amor, porque eu já cheguei primeiro, estou fazendo minha candidatura, tá? E tenho grandes chances, sim! Você tem outras coisas que são grandes. Eu já não sei se são as chances, tá? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá?